Fala galera, o Ed aqui pra mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez estamos trazendo pra vocês mais uma atualização do Minecraft Dessa vez versão 1.17.11 oficial, certo? Essa versão ela veio pra corrigir alguns bugs simples que estavam acontecendo Tanto que só foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 bugs corrigidos Que eram importantes aí pra jogabilidade do jogo, porém tava atrapalhando muitos jogadores E o Minecraft já acabou de atualizar, bora abrir aqui essa bagaça Deixa o like e também se inscreve no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês Dessa maior zona aqui, ajudando o edição com nossas metas Meus queridos, já saiu um vídeo aqui no canal de top melhorizados para o seu Minecraft Bedrock Top 20 Então se você não conferiu, vai lá conferir que é muito importante Que tá muito da hora mesmo, lá os nossos top addons do Minecraft, né? Como vocês podem ver, 1.17.11 aqui, tudo bonitinho Bora criar aqui um novo mundo Rappdex, meus queridos Botar no criativo, rapidinho Vou ativar aqui a opção Cave no Clips que tá sempre ativa aqui pra gente agora A gente pode tá aí tendo aquelas cavernas gigantes aí no nosso mundo Sem mais nem menos, bora criar um mundo aqui e mostrar pra vocês as novidades Beleza, meus queridos? Estamos aqui com o nosso MCPE 1.17.11 Ele veio, como eu falei pra vocês, com correções de bugs e melhorias de desempenho para nós jogadores Cara, eu só quero falar sobre isso lá embaixo, velho Não quero falar aqui em cima não Deixa eu pegar até a visão noturna aqui Eu quero falar nas cavernas, mano Se tem caverna, por que a gente não pode ver as cavernas aqui, tá ligado? Beleza Já desci aqui e encontrei um Senhor Mar de Lava, né? Bem interessante até, bem interessante, não é tão ruim não Diamante pra tudo que eu tenho lado Aqui a gente tem a opção de achar Slush Caves, Dripstone Caves também Enfim, cara, tudo que a gente quiser a gente pode ter encontrado aqui No caso, que foi liberado na versão 1, na parte 1 do Minecraft, né? Basicamente, galera, os jogadores aí, nós players do Minecraft Estamos com alguns bugs chatos Como, por exemplo, os jogadores não morrem mais E reaparecem instantaneamente após viajar para o mundo superior, certo? No caso, para o Overwatch, vindo do The End, velho Basicamente, os jogadores morriam quando eles eram aí teletransportados aqui pro nosso Overwatch Vindo do The End Então, ele basicamente morria, agora esse bug foi corrigido Os jogadores também não morrem mais se ficarem presos na tela de respawn do jogo Então, isso é bem interessante Corregindo uma falha que poderia ocorrer para o pessoal do Xbox Se você, basicamente, fechasse o Minecraft e testasse abrir de novo O Minecraft, ele não conseguia abrir Basicamente, ele crachava Então, foi feita essa correção pro pessoal do Xbox Basicamente, os cavalos não ficam invisíveis depois que você desmonta dele, tá ligado? Você monta no cavalo e aí, basicamente, quando você saia do cavalo Sai de estar montado nele O cavalo, ele ficava invisível Esse bug também foi corrigido E também foi feita aí, algumas correções lá nos realms das pessoas, né? Estavam tendo algum tipo de bug nos realms de, por exemplo, de inspiração Você não pagava o realms, pode-se dizer assim Quando você não paga o realms, o realms ele fecha Então, foi feita aí a correção nos bugs aí, relacionada aos realms dos mundos, fechou? Então, galera, são correções de bugs simples Eu espero que vocês tenham gostado aí, dessa nova atualização Eu tô sentindo ela estar bem mais lisa pra estar jogando aqui pra gente Melhor do que a versão beta aí, anterior E também melhor que a versão 1.17.2 que hoje eu tava jogando, tá ligado? Tava bastante lagando aí E agora tá bem melhor pra gente estar jogando aqui Mas, basicamente, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E compartilha pra todos os seus amigos E olha só, ainda hoje, talvez, não sei se eu posto mais um vídeo Do Adam Peck da série Trey Heart Ou se eu faço uma livezinha jogando nessa versão oficial, tá? Não sei o que eu faço Diga aqui nos comentários a sua opinião Pra mim que tá sabendo o que é que eu faço hoje, né, velho? Mais tarde Então é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou e fui!